Um barro de sessão, um barro de sessão Faça o lavador Faça o lavador Faça o sofá Faça o lavador Faça uma bike elétrica Fofurou esquinho Fofurou Fofurou Vicente Carvalho e Maracal Hermes Essa fileira aqui ficou burra Quando você discute com uma mulher A mulher discute com você, né? Ela até argumenta, a mulher pensa, homem, se tu bota meia tetinha pra fora, porque você não fala nada, cara. Mas eu sei que o cara pobre de Palermo, que eu sei falar dessa história. O cara pobre de Palermo estará no São Pindácio. O cara da loucura, tá aí, Palermo. Vizinho de Leblon é o quê? Capacabana, em Palermo, Jardim Botânico. Vizinho de Antares é a Paciência e a Rola. Tem uma favela chamada Rola, que fica na frente de Antares, tá ligado? Rola um, rola dois. Rola um, rola dois, rola três. Pode até escolher a rola que tu quer, mano. Você é judia, você é judia, né? Que legal. Eu queria ser judeu. É sério, é melhor que ser preto. E, cara, eu entendo que todo mundo fica assimilando o bissexual com sacanagem, gritaria, agenda do bissexual, né? Sexta-feira, suruba. Sábado, homenagem. Domingo, dedo no cu de tarinha. Sabe? Agora sim, cara! Pô, parabéns, ousada. Eu acho que eu vi hoje uma coisa muito nova no humor, que é você refletir sobre a nossa diferença social, assim. Realmente, você conseguir tirar piadas da pobreza, do convívio social, de você refletir com coisas pequenas e singulares que só tem na favela. É uma piada inteligente. Pra todo mundo se divertir muito, vale a pena. A gente se diverte muito, ri muito e acaba com o recado, com uma mensagem de uma cidade muito mais integrada, muito mais divertida. Através do riso a gente consegue, inclusive, enxergar o preconceito das pessoas, né? As pessoas às vezes perguntam por que elas estão rindo daquilo, né? E acho que é um outro lugar, uma outra forma de questionar. Então, eu super recomendo o espetáculo, tem que ver se tem mais. Esses meninos talentosíssimos, fundamental, que é o Rio de Janeiro inteiro, assista, venha rir, venha se divertir, venha relaxar. Eu aconselho muito a ver a música. Porque ela esboda com todas as letras Fs possíveis. É muito leve, é muito carioca, é um humor que o Rio de Janeiro nunca teve. É um humor, assim, que nunca teve no palco. Ele sempre teve na rua, ele sempre teve festínio, ele sempre teve na Cidade de Deus, ele teve um tempo na quebrada. Mas ele nunca apareceu na televisão, ele nunca apareceu no teatro. E é absolutamente divertido e absolutamente... Mas acima de ser divertido, agradável, ele é necessário.